Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites como Mercado Livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao outro? Tudo seguro, com qualidade, frete grade. Numa empresa com CNPJ de 20 anos com preços insanos como o Play 4 Slingo Ragnarok de R$2.200, que tu não encontra nesse preço no Mercado Livre. Tudo no Mercado Pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no Mercado Livre. Eles cobrem todos, todos os preços de Mercado Livre médios. Pode pesquisar. O preço do mesmo produto é mais barato na Forst Games, e com frete mais rápido que o Mercado Livre, e mais seguro por não ser transportadora que faz seu console pular em caminhão. Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade, paga em boleto, débito, no crédito, no Pix, e ainda pode juntar tudo pra um produto só. E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta. Forst Games arruma direto em dólar, por isso é bem mais barato. Não vacile. Oportunidade única. Forst Games é qualidade. Sem vacilo. Pessoal, compara muito o Play 4 Pro e o Xbox Series X. Uma é uma versão mais poderosa de um console de oitava, e outra é uma versão mais econômica do console de nona da Microsoft. No vídeo de hoje, eu vou trazer informações objetivas pra vocês formarem suas opiniões, e sem ismos. Lembrando, isso aqui é mais um vídeo teste pra ver se eu consigo gerar views, fazendo vídeo de todas as versões, a vida e o fim, e comparações que tanto me perseguem nas redes pedindo, mas nunca gera views. Me perdoem pelo meu tom de voz mais baixo comparado a vídeos antigos, eu tô com uma doença crônica que me dificulta respirar. E lembrando de checar em inscrição de vocês, colocando pra receber todas as notificações. Primeiramente, vamos checar a data de lançamento. O Play 4 Pro saiu lá em 10 de novembro de 2016, e o Xbox Series S saiu lá em 10 de novembro de 2020. Quanto ao processador, enquanto o Play 4 Pro tem um AMD Jaguar de 8 núcleos a 2.1 GHz, o Series S tem uma CPU AMD Zen 2 de 3.6 GHz octa-core. Quanto à memória RAM, o Play 4 Pro tem 8 GB de DDR5 a 218 GBS, e o Series S tem 10 GB de memória RAM GDDR6, com 8 GB a 224 GB por segundo, e 2 GB a 56 GB por segundo. Quanto ao GPU, enquanto o Play 4 Pro tem um AMD Radeon de 4.2 Teraflops a 911 MHz, o Xbox Series S usa um AMD Radeon RDNA2 a 1.55 GHz na sua GPU ou placa de vídeo de forma mais divulgar. E compartilha a memória com a RAM, tá? Quanto a Teraflops, parecem bem similares, né? De cara, né? Com o Series S tendo 4 Teraflops, e o Play 4 Pro tendo 4.2. Eu quero deixar bem claro aqui, rapaz, Teraflops pode parecer confuso de cara, parece que o Series S é mais fraco que o Play 4 Pro, mas a GPU do Series S tem capacidades mais novas, com suporte a Ray Tracing, Variable Shading Rate, e até com Ray Tracing permitindo iluminação e refletimentos mais realistas, né? E o VSR permitindo o desenvolvedor otimizar os pixels do game pra poder ter melhor performance. E em segundo lugar, devemos levar em conta a arquitetura, pra assim fazer uma equivalência de verdade dos flops. Enquanto o Play 4 Pro tem 4.2 Teraflops com a arquitetura GCN, o Xbox Series S tem 4 Teraflops com a arquitetura RDNA2. E já que a RDNA2 é uma arquitetura mais nova e mais otimizada que GCN, os Teraflops do Xbox Series S tem mais eficiência por flop, com a RDNA2 sendo aproximadamente 75% mais eficiente por watt, e 50% mais eficiente por clock. E seguimos uma média tradicional, o Xbox Series S tem 6 Teraflops a 8 Teraflops em comparação ao Play 4 Pro. Quanto a áudio, enquanto o Play 4 Pro tem Dolby 7.1, o Xbox Series S tem aí o Dolby Atmos, que permite um áudio mais realista, podendo discernir um lugar alto de um baixo, por exemplo. Massa! De armazenamento aí os dois tem 1TB, mas o Play 4 Pro usa HDD, e o Series S é SSD ainda aí com Velocity Architecture, com o SSD sendo bem mais rápido. E games que estão em ambas as plataformas possuem comparações com o pessoal lá da Digital Foundry fez. Compararam aí o Cyberpunk 2077, por exemplo, que tem gráficos similares, e ambos rodando aí em 1080p em modo de qualidade gráfica, porém alguns detalhes são visíveis. O Series S tem mais objeto, além de objetos serem mais nítidos à distância também, e tem carregamentos mais rápidos por ser uma arquitetura mais recente, SSD, o cenário carrega de forma melhor no Series S, né? Além de ter uma frame rate mais estável nos 30 no modo de qualidade, e loadings muito mais rápidos. Outro aí foi o Callisto Protocol, que de cara vemos modelos e texturas em qualidade inferior ou comparar aí o Play 4 Pro e Series S, tendo tudo bem mais borrado, além de ter a frame rate mais instável no Pro, e o Pro roda em 1440p e o Series em 1080p. Elden Ring é outra comparação. Enquanto em frame rate os dois são um salseiro, ambos deveriam ter 30 cravado aí, não ter modo de desbloquear o pico flutuando muito, entendeu? No Series tem a vantagem de ter mais objetos no cenário, e roda em 1792x1008 até 1440p no Series S, e 1800p no Play 4 Pro. Quanto a Retro, o Play 4 Pro não tem aí uma retrocompatibilidade nativa, tendo aí no máximo o Play 2 na PSN em 1292x896p. Não só isso tem potenciais melhorias, como no caso do Red Hat Redemption, que roda em 1440p em resolução, e com filtro anisotrópico de 16x nas texturas, deixando bem nítidas. Já do Xbox clássico aí, temos Elder Scrolls 3 aí, rodando em 1440p e 60 frames, por exemplo. Quanto a capacidade de multimídia, ambos permitem YouTube, Netflix e outros aplicativos. Porém aí, o Play 4 Pro tem Blu-ray aí, mídia física, né, de no máximo 50GB, e o Series S não possui entrada de disco. Mas e a proposta do console? Compreensível. Quanto a capacidade de sistema operacional, o Play 4 usa o Free BST, enquanto o Series S usa um Windows modificado. Enquanto o Series S é aberto para os devs e depurarem seus jogos e aplicativos, o Play 4 Pro é fechado. Vacilo. Quanto a serviços, temos a PSN no Play 4 Pro e a Xbox Live no Series S, ambos com multiplayer pago. A Xbox Live é bem mais estável, tem menos quedas, porém aí eles têm serviços parecidos. Os jogos que dão na PS Play, isso acaba aí quando tira a assinatura, e a dois jogos por mês, né. E o Game Pass Core deixa 25 jogáveis pra você enquanto estiver assinado, né, mas com esses 25 jogos sendo os mesmos, não mudando mensalmente, pelo menos inicialmente. Você pode mudar depois de rolar alguma treta de licença, talvez. Series S tem o Game Pass, que paga uma mensalidade pra baixar o mundo de jogos, de Xbox, 360, One Series, como por exemplo o GTA V e vários exclusivos da Microsoft. Só game de qualidade. Tá disponível aqui no Brasil e tendo o Xcloud integrado, permitindo streamar todos os seus jogos. Já no Play 4 Pro tem o PS Now, que não tá disponível no Brasil, né, e o PS Now tu pode baixar jogos de Play 4 e Play 2, além de streamar. E os jogos de Play 3 disponíveis nele, só podem ser streamados. Vacilo. Quanto a jogos legais de cada gênero nos dois, de plataformas temos NEC 2 a 3200 por 1830 frames no Play 4 Pro, enquanto no Series S temos Sonic Frontiers a 1440p e 60 frames. De FPS temos Borderlands 3 em 3200 por 1800 no Play 4 Pro, além de Halo Infinite a 1080p e 120 frames no Xbox Series S. Ah, ele tem suporte 120 frames, algo que não é visto no Pro. Quanto a TPS, temos aí o Series S com Gear 5, com resolução dinâmica de 1440p e 120 frames, e no Play 4 temos Uncharted 4 a 1440p e 30 frames por segundo no Pro. De corrida temos Forza Horizon 5, que tem 1440p na time e 30 frames, enquanto o Gran Turismo Sport roda 1800p e 30 frames. É só jogão. Quanto aos controles de ambos, os dois tem suporte a quatro controles simultâneos, com o Play 4 sendo Bluetooth e tendo uma estrutura bem similar. Tempo de resposta parecido também, levando aí 2.0ms no Play 4 Pro e 2.4ms no Series. E enquanto o Xbox Series tem controle a pilha, no Play 4 Pro é só a bateria. É uma opção de consumidor aí no Series S, pra ver se você quiser, você pode comprar também bateria nele. Quanto a botões, o do Play 4 tem 18, incluindo Start, Select e o botão Share e Options, além de uma área tátil no meio. Já o Series S tem 17 botões tradicionais. Quanto a gatilhos, o de Series é mais confortável. Bom, pelo Series já vir aberto, pros devs testarem seus jogos, não tem desbloqueio e é de boa, né? Enquanto no Play 4 Pro, por ser fechado aí, você pode tacar um rei da vida, além de ter compartilhamento infinito de jogos. Quanto aos melhores modelos de ambos, o Xbox Series S não possui uma revisão notável aí diferente. Qualquer modelo é ótimo. Já o Play 4 Pro, eu recomendo o Pro 7100, pois dependendo do firmware, pode desbloquear, além de ter um calor e ruído equilibrado. E bom, nesse vídeo, eu não quero falar qual é o melhor ou o pior, só quero deixar a informação pra você tirar sua conclusão. Entretanto, independente de qual você pegar, tenho certeza que vai se divertir pacas nesses dois grandes consoles. Lembrando que eu tô testando aqui, essa volta desses quadros antigos, eu dependo da ajuda de vocês, porque eu tô doente e tô também com dificuldade financeira. Então compartilha pros amigos aí, vê a sua inscrição pra ver se você tá com todas as notificações, e maratone o canal pra voltar a ser recomendado. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez comprando o Xbox Series S e o Play 4 Pro. Espero que tenham curtido. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês as três minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, pra tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí pra responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos dirmos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!